Eu não sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus A te levar E descansar Lembrarás das promessas Que eu te vi Eu não sei que a caminhada 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 É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Eu não sei que a caminhada É tão bom estar sorrindo Eu não sei que a caminhada Te machucar e te mentir Lembrarás das promessas que eu te vi Eu te vi Por impossível, amarras a mim Amarras a mim Lembrarás das promessas que eu te vi Senhor, eu confio em ti Aleluia! Eu confio em ti Aleluia! Eu confio em ti Aleluia! Eu confio em ti E joia! Não sei se eu te vi Eu confio em ti Aleluia! Eu confio em ti Aleluia! Eu confio em ti Eu confio em ti Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia